é muito bem guerreiros Toyota Hilux de 50º aniversário e vamos instalar mais um kit de amortecedores offshocks dela sim amortecedores quatro amortecedores e o kit altura da offshocks lembra da Hilux também é sombamente preta a chora boy então aquela caminhonete lá o rapaz gostou tanto aí o dono das caminhonetes amigo dele e andando na caminhonete gostou e falou não vamos estar lá também aí vamos colocar os quatro amortecedores offshocks e mais o kit conforto da raga automecânica é isso aí guerreiros então o pessoal tá gostando muito do resultado que fica o amortecedor offshocks na caminhonete viu estabilidade conforto diferenciado e essa caminhonete aqui ó blindada certo ela é blindada então vai ser bem interessante a gente ver o comportamento do offshocks nessa caminhonete show de bola guerreiros então vem comigo e acompanha mais detalhes dessa instalação após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o detão falamos direto da raga automecânica 4x4 sinope no Mato Grosso Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A chegou o apresentador mim com a roupa de soltado do deserto e hoje é o sabadão o vídeo nós já já vamos lá ver como conferir a instalação dos offshocks ali vamos lá certamente que sim guerreiros olha aí o menino chinês e seu belíssimo boné da bardal show de bola hein guerreiros a gente vai fazer a instalação do tudo aqui na traseira vai kit altura certo e os amortecedores e aí quando eu vim dirigindo ela e percebi que o feio tava ruim tirei vem daquele confere olha aí traseira não tem mais ó traseira acabou tá no ferro ó traseira tava no ferro ó e aqui na dianteira e já tá montado amortecedor olha que beleza amortecedor offshocks o show de bola né e aquele detalhe do protocolo águia ó as molas foram lavadas tá limpinha assim ó não é é mola nova e mola lavada e olha aí seu amigo mostrando aí o serviço aqui na frente do outro lado também a gente tá pronto olha aí você tem que remover o amortecedor fora no protocolo águia lava a mola coloca ela de volta ó e monta no amortecedor novo esse amortecedor ele já é um com um lixo né o próprio amortecedor já tem uma diferença aqui na sul no na angulação dele aqui que ele já fica com altura não sei colocar aquele cálcio lá em cima dessa inclusive naquela caminhonete que colocou que originou que esse proprietário conheceu a gente tirou fora o o kit altura que ela tinha antes beleza guerreiros e aqui na traseira e aqui ele mesmo o filho de dono excelente olha aí os grampos tirados grampos e o menino original aqui ó o grampo novo tem que ser maior né obviamente a diferença de comprimento tem que ser maior né para acomodar o calço e já tá com o kit conforto no lugar também olha que beleza e essa receita aqui guerreiros amortecedores offshocks e kit conforto tá famosa aqui na cidade e olha aí tá famosa aqui na cidade e olha aí e aí sim esse apresenta do amigo olha lá tá arrumando as peças do carro olha lá e sua roupa de soldados do deserto e como eu tô falando para vocês olha o calço aqui ó calço vai embaixo do do molejo 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 fica em cima aqui e aqui no eixo traseiro certo você desgrampei o molejo traseiro apoia com o macaco hidráulico o pneu tá aqui em cima desce o pneu e vai baixar você desgrampeou baixo eixo abre espaço você coloca o calço colocou o calço coloca os grampos mais compridos para colocar aqui ó e aí a parte de baixo aqui a chapa de suporte eu vou usar a original mesmo e aqui prende na carcaça e olha aí ó e agora vai prender aqui ó ó e serviço ó ó e portanto queira uma Hilux sombra totalmente preta blindada tá quantos quilômetros vamos ver os quilômetros das 10 caminete vamos lá ver ela está com 56 mil quilômetros rodados 2019 56 mil quilômetros rodados tão guerreiros não sei se é a a primeira troca de frio dela eu acredito que não certo mas ó pastilha no ferro ó tem mais nada aqui olha aqui meu dedo aqui ó falar menos de dois milímetros de fibra aí na pastilha será que você vê o tanto que tá pra dentro aqui ó bem próximo do freio pastilha tá no famoso ferro já tá na 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 reta final dela e aqui também eu vim com a caminhonete eu senti pisei no freio e a caminhonete e a caminhonete deu uma puxada falei rapaz eu não tá legal aí até falei no grupo aqui falei ó dá uma olhada no freio aí para botar os amortecedores porque guerreiros é o seguinte caminhonete ela tem que conectar o sistema dela, principalmente essa parte relacionada a estabilidade, essa parte relacionada a controle, digeribilidade, tem que estar em perfeitas condições, a pessoa coloca um amortecedor como esse, ela vai querer fazer um teste, vai correr mais, vai passar uma curva mais rápida, o freio tem que estar igual, portanto não é só você colocar o amortecedor, você tem que cuidar do freio, muitas vezes, muitas vezes, as pessoas cuidam muito de motor, aumenta a potência e tal, esquece do freio, tudo que você aumentar na caminhonete de freio, suspensão esportiva ou motor, aliás, ou motor de suspensão, cuida do freio também, tem que cuidar do freio também, certo Mig? Certo. Falava do Mig também aqui, ó, os soldados do deserto, tô te filmando, sorria lá, pessoal, porque aí, você fala uma coisa pra eles aí. Então é isso, Guilherme, o pau tá cantando aí, você tá vendo, o pau tá cantando hoje aqui, não tem como falar, vídeo, a beauty, 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 a beauty. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Muito bem, senhoras e senhores, vocês viram aí o protocolo Agui sendo aplicado aqui no freio traseiro, a asepsia total aqui, aonde vai montado o freio, certo? Olha lá, deste lado aqui também, a parte de amortecedor já está montada, certo? Grampiado aqui, cálcio do molejo, amortecedor, traseiro, ó, dica aqui do pessoal da Offshox, tá? Não aperta os parafusos do amortecedor no ar, aperta no chão, beleza? Aperta no chão, coloca lá e aperta no chão, certo? Quem vai instalar isso aí? O pessoal da Offshox estava recebendo as reclamações que o seu traseiro estava ficando pulando assim, ó. Você coloca no veículo, faz o serviço que tem que fazer, como eu expliquei, o freio tem que estar funcionando bem. Baixa o carro, dá uma andagem, dentro da oficina mesmo, vai pra frente e pra trás ali, que dá aquela pré-assentamento, aí você vai e aperta os parafusos na altura de trabalho, tá? Faça isso dos quatro amortecedores, beleza? O dianteiro é essa porca aqui, ó, essa aqui, ó, de baixo, essa aqui, ó. Coloca na altura de trabalho, vai pra frente e pra trás, só de passar aqui no elevador, uma freada ali, vem pra trás, pra trás, deita no chão e aperta o parafuso no chão. E aí, guerreiros, olha aí. Vai, mostra lá, segura o filho. Olha aí, o Chino trabalhando, o Chino é o filho de Dona Salete. Olha o filete. Olha. Mais uma tomada do apresentador Mig, e aqui o filho de Dona Salete, fazendo, olha aí, passando aquela graxinha branca aqui no sistema, lubrificando, pra não dar barulho no freio traseiro. E olha aí, guerreiros, como é que fica? O protocolo águia de freio traseiro, ó. Higiene do sistema, monta tudo, coloca no lugar. Nota 10, né, guerreiros? Nota 10, guerreiros, nota 10. Aqui vai começar a montagem do serviço, ó. Aqui vai começar. É isso aí, já bom. O mostredor eu já mostrei, né? Então, mostredor montado, kit altura montado, nota 10. Depois, depois, nós vamos começar o vidião. Muito bem, senhoras e senhores, finalizando aqui o vídeo da caminhonete sombramente preta com o kit Offshocks. Olha isso aqui que interessante, olha essas caminhonetes aqui. Vocês estão vendo a altura da carroceria? A caminhonete preta é aquela terceira ali, né? Essa aqui. E essas duas aqui, ó. É visível o quanto fica mais alta a caminhonete, ó. Tá vendo? É visível o quanto fica mais alta. Olha aí. Então, guerreiros, a gente fez o protocolo águia, certo? No freio traseiro. Offshocks. Olha lá, ele está lá. Que beleza. Deixa eu colocar na panorâmica aqui, só pra gente ver essa caminhonete de maneira mais abrangente. Olha aí. A altura que ela ficou. A altura e a estabilidade, né? A altura e a estabilidade dela. Olha. Show de bola, né? Show de bola. Deixa eu mostrar aí embaixo aqui na suspensão. Olha lá. Olha lá. Show demais, né, guerreiro? Essas captações exclusivas ali por baixo. É isso aí. Então, guerreiros, dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Aqui em Sinov, o pessoal está gostando muito desse amostridor Offshocks. Tanto é que aquela caminhonete preta foi instalada. Esse aqui é amigo do dono da caminhonete preta. Também mandou colocar na dele a mesma receita na suspensão. E temos mais duas caminhonetes pra colocar fora. Todas as outras estão colocando, que eles estão gostando. Beleza? Com o Offshocks aí, o contato está na descrição do vídeo aí. O Jefferson. Qualquer coisa você pode ligar pra ele. Se for da região do Mato Grosso aqui. E na sua cidade aí deve ter um representante, né? Você é preso de Curitiba, não é isso? E assim eu pergunto pra você. Você já deu like nesse vídeo? Você já deu like nesse vídeo? Então dá o like aí. Se inscreve no canal, triple C. Curta, comente, compartilha. Comenta aí, comenta aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho